Bom dia a todas e a todos, queria agradecer o convite para estar aqui, fazer uma breve tchau, viram, já conhecem, mas têm-se de fazer essa apresentação formal, da Guilherme, como sabem, a investigadora tem uma bolsa, Marie Curie, Marie Curie Research Fellow, aqui para o Centro de Estudos Sociais, e é uma investigadora de longo, de longo de anos, ligada ao SESC. No seu projeto de investigação, de que ela irá falar, vamos ver agora, Glow Academics, Power Relations Between Languages, Culture Divina, Between Research Groups, será, ela depois vai explicar que é um projeto de investigação do Centro de Estudos Sociais, do Departamento de Letras Modernas, da Universidade de São Paulo. Menor do meu nome, tem um currículo longo, pois já conhecem, têm publicado muitos artigos e livros, e queria salientar um prémio que recebeu, o Birkmeyer Award, pela sua investigação doutoral, na Washington DC, do American Council on the Teaching of Foreign Languages and the Modern Language Journal. Portanto, é um prémio muito conceituado, e que realça o papel da Manora Berman nesta área. As suas interesses de investigação, como vamos ver, têm a estar relacionadas com a comunicação intercultural e a educação, a crítica, a teoria crítica, a pedagogia, e têm trabalhado muito à volta das questões de Paulo Freire, uma das socialistas de Paulo Freire, as políticas de linguagem de educação e, mais recentemente, esta questão da cidadania global e de uma academia global responsável, mobilizada e que contribua, para uma palavra, para a emancipação. Aumentos para a resistência e para a emancipação. Também já coordenou aqui no SES, dois projetos europeus, financiados pelo Comissão Europeia, o ICOPROMO, o INTERACT, com resultados visíveis. Eu não tive nenhum mais atento ao INTERACT, Intercultural Active Citizenship Education, em que os resultados produzidos são muito relevantes para as questões de campo, que é porque eu trabalho mais que a questão da cidadania, e, por isso, estive mais atento. Por último, foi co-coordenador do RIAP3, aí sim, tive uma colaboração e uma participação, e até na publicação de um livro que resultou, e que era um programa... E familiar também, não é? Sim, sim, familiar, da Comissão Europeia e, realmente, é nesse projeto que a menina fala-lhe, Guilherme, que é a equipa, é o componente comparativo da chamada América Latina com a Europa, e agora, este objetivo de assistir também à Ásia, que é essa reflação, e isso, a proposta do Globo Academics, como vão ver, daqui a pouco. E, pronto, e depois, a sessão será, a Manuela Guerma apresenta quarenta, o tempo que tiver, porque ela... Eu depois faço um pequeno comentário e reajo ao que foi dito, e depois abriremos a discussão para... para termos contributos e experiências diferentes, críticas, comentários, sugestões, porque isto é um projeto em curso, não é? E vive dos comentários, só enriquece receber boas contribuições. E pronto, calma, vou a palavra para a Manuela. Muito obrigada, José Manuel. Eu estou muito contente que o José Manuel tenha aceitado este convite, não só porque o cientista que ele é, eu também fui buscar a descrição do currículo dele, na página do SES, mas que eu tenho que consultar, porque isto está muito pequeno. O professor José Manuel Lentas, é professor e tem tido uma... Isto para explicar porque é que me interessa muito os teus comentários, e eu queria que não fossem breves, que fossem realmente muito... fosse o mais interveniente que tu entendeste. Ele falou nos projetos Psicopromo e Interact, que eu fiz aqui no início dos anos 2000, 2003 em diante, e que o José Manuel seguiu. Ele foi nessa altura e foi quando nós interagimos mais. Era o presidente do Conselho Científico e depois era o diretor executivo do SES. Portanto, essa é a primeira minha fase no SES. O José Manuel teve uma... foi quando realmente eu o conheci melhor, e portanto é um privilégio tê-lo aqui. Também ele é coordenador do Observatório do Ruiz Couto, e trabalha nessas questões das desigualdades da mobilidade social, dos movimentos sociais e da ação coletiva. Portanto, não foi por acaso que eu lhe pedi que ele viesse moderar esta questão, e portanto estará à vontade para intervir ao longo dos... da minha apresentação, no final, conforme ele entender. A voz eu peço que... peçam por repetir quando não ouvirem, ou quando entenderem qualquer coisa, estejam à vontade para interromper, mas depois a discussão faremos no fim... no final. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Ora bem, neste... Neste projeto que eu falei, conforme a voz for falhando, a minha voz é instável. Isto nunca se sabe o que é que é que é. Portanto, eu vou aumentando e diminuindo aqui, conforme... Este projeto baseia-se essencialmente em três... Três conceitos fundamentais que estão interrelacionados. Um deles é o conceito da Glucademics, que parece uma palavra um bocadinho sonante, mas foi a melhor que eu encontrei para defender, de certo modo, argumentar para esta natureza multidimensional do nosso trabalho de investigação. E, portanto, esse é um que eu trabalharei amanhã, quando fizermos a apresentação da transnacionalização da investigação. O outro, assim, que eu falarei também amanhã, é o conceito de Glucal Languages, em que eu questiono o conceito de Língua Franca. Também falarei amanhã, de manhã, nesse aspecto. Eu questiono não só o conceito de inglês com língua franca, mas o único, a língua da internacionalização, mas, essencialmente, o conceito de Língua Franca. E daí, a minha proposta, não entendendo que seja o melhor termo, mas mais para questionar o conceito de Língua Franca. E o que eu vou falar hoje, porque me parece que é relevante para a discussão anterior, que é o conceito de responsabilidade intercultural, que eu entendo que deve complementar o conceito de competência intercultural. Porque muitas das questões que nós falamos hoje têm a ver, exatamente, com as competências multiculturais ou competência intercultural do trabalho de investigação internacional, transnacional, multicultural, intercultural, etc. Agora, neste conceito de responsabilidade intercultural, nós temos que discutir o conceito de intercultural, nós temos que entrar, como dizia o Jarbel, num respeito que é o conceito de responsabilidade, que é um conceito que também é muito complexo e muito controverso. E se nós olharmos para ele numa perspectiva pós-colonial ou decolonial, tem muito que se lhe ligar. O meu enfoque não é questões de ética, mas não se pode evitar falar na questão da ética e da ética global. Que é o que falarei depois. Ora bem, começando pela análise conceitual dos termos, que se usam muito com diversos prefixos e sufixos, em diversas línguas. que é multicultural, intercultural, inter, multi, inter, trans e depois os sufixos interculturalidade ou interculturalism. Por exemplo, eu estou a usar de propósito o português e o inglês. Porque em português ou em espanhol usa-se mais o termo interculturalidade e em inglês mais interculturalism. Este termo interculturalism é um neologismo, é muito recente e eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que usou isto em inglês. Porque exatamente eu estava a traduzir do português e do espanhol. E eu relembro que, por exemplo, nesse projeto do Interact, que era com a Dinamarca em Inglaterra, Portugal e Espanha. E era com professores de ensino secundário que trabalhavam questões de cidadania. O Interact queria dizer a dimensão intercultural da educação para a cidadania. E havia um ponto comum entre os professores que foram entrevistados dinamarqueses e ingleses que não reconheciam o termo intercultural. Enquanto que para os portugueses e os espanhóis esse termo não era estranho. Ora bem, de facto, estes termos não estão ligados a tradições culturais, a desenvolvimentos históricos e a posições ontológicas. Portanto, estes termos dependem muito de desenvolvimentos históricos, de tradições académicas, de ideologias e têm significados distintos. Têm significados distintos entre teóricos, entre países, entre culturas, entre situações históricas. Portanto, quando nós falamos em, usamos o termo intercultural, no nordeste do Brasil é diferente do termo usado, por exemplo, na Bolívia. Ou é diferente do como é usado em Espanha, por exemplo. Porque se aplica à evolução entre as diversas culturas e que só podem ser culturas regionais, podem ser... São diversas culturas e são diversas culturas étnicas. Porque há outros vários tipos de cultura. Portanto, aí entrava-nos numa discussão onde eu não vou entrar do que é cultura e do que é que não é. Agora, é um facto que eles não são significantes universais. Não podemos fazer abstrações. Convém ir explicando qual é o conceito e como o estamos a usar. Isto é importante para as pessoas que estão a trabalhar e a fazer investigação em interculturalidade. E, portanto, o seu uso implica estar consciente não só da sua elasticidade, mas também das múltiplas identidades pessoais, das tradições epistemológicas e, se for o caso, do background académico dos seus utilizadores. Portanto, há na realidade aqui uma complexidade enorme na utilização destas terminologias. Portanto, devem ser vistos numa perspectiva diacrónica e numa perspectiva sincrónica. Multicultural, intercultural, transcultural. Porque quando nós estamos a falar, estamos a falar de coisas... de significados diferentes. E sempre numa abordagem interdisciplinar. Enquanto professora e investigadora, eu trabalhei com pessoas de várias áreas, no ensino básico e secundário, que abordavam estas questões da educação intercultural, da educação multicultural. Aí era perfeita, era muito claro ver as diferentes abordagens, quer em termos culturais, étnicos, nacionais, quer em termos disciplinais. Portanto, são estas caixinhas todas que ordenam a nossa vida e o nosso pensamento que acabam por ter que ser analisadas. Portanto, perspectivas geográficas, históricas, culturais, políticas, ideológicas, sociológicas. Ora bem, outro aspecto é não só o global e o nacional, que nós temos que considerar, mas que é muito importante nas questões sociais do multicultural e do intercultural, que é a esfera privada e a esfera pública. Muitas das vezes não é fácil reconhecer, entende-se que o multiculturalismo é reconhecer o direito à interculturalidade, à multiculturalidade na esfera privada. Mas na esfera pública torna-se mais difícil de reconhecer, nas instituições, seja a escola, seja a universidade, as várias instituições que normalmente se apresentam como sendo neutras, democráticas. Por exemplo, um dos comentários que se encontrava muito nos colegas dinamarqueses, nos professores, era que a nossa sociedade é democrática. Portanto, é tradicionalmente democrática. Isto querendo dizer que é perfeitamente democrática. E se quer dizer direitos iguais para todos. Quando se não se questiona isto, a democraticidade e a visão multicultural e intercultural começa a ter que ser questionada. E isto tem a ver exatamente com a esfera pública. Aqui reside a questão, a esfera privada também tem questões a resolver, que têm a ver com a formação identitária das pessoas, das famílias. Depois se reflete também na postura na esfera pública. Ora bem, esta é a minha visão própria, muito individual, que pode que é facilmente questionável, mas parece que a interculturalidade oferece ou reflete mais uma matriz colonial dos falantes do português e do espanhol. Enquanto que o multiculturalismo oferece mais uma matriz colonial falando de inglês. E o texto cultural, eu fico aqui na dúvida, porque normalmente aparece quando as pessoas querem fugir das questões que elas próprias levantam sobre o multiculturalismo ou a interculturalidade. Ou porque não é suficientemente crítico, ou porque acham que é crítico demais. Esta minha visão também é biased, é um pouco preconceituosa, e tem a ver com a minha vivência do colonialismo em Moçambique. O colonialismo em Moçambique somava dois tipos, duas matrizes distintas, que era a portuguesa e a inglesa. E daí, que eu via no colonialismo de origem inglesa, a estrutura social é mais segregacionista. E isso nós vemos, está bem patente nas colónias de língua inglesa. Isto em Moçambique somava-se, encontrava-se, estava muito relacionado. Enquanto que a matriz de colonização portuguesa e espanhola não são iguais, não estou a dizer que são iguais, mas havia uma tendência mais integracionista. Sendo matrizes coloniais, ambas eram violentas, mas eram matrizes distintas, estou a generalizar. Claro que, se nós formos ver as várias colónias, basta ver as várias colónias portuguesas, como são completamente distintas. Moçambique e Angola eram estruturas sociais e culturais distintas, eram diversas. E nós, quando nos encontrávamos, e isto acontecia nas várias viagens de barco que eu fazia para vir à chamada metrópole, em que entravam os moçambicanos e depois entravam os aglumanos, e nós víamos ali que as estruturas sociais eram distintas. O transcultural é muito usado na América Latina, este termo. Mais para evitar, por uma razão ou outra, a discussão do multicultural e do intercultural. Ou porque se quer evitar o conflito, ou porque se quer evidenciar o conflito. Parece que é um conceito que hoje está, que se usa de forma bastante... Agora bem, como disse o José Manuel, eu fiz os primeiros projetos de investigação, a Comissão Europeia financiava para... E acabei aí um pouco por acaso, porque quando eu entrei no SES, o Boa Ventura disse-me, agora tens que ir, vai à procura de financiamento. E foi na altura que a FCT fechou, fechou o financiamento. E, portanto, eu pensei, bem, eu tenho muitos contactos na Europa, através do meu doutoramento em Inglaterra, que eu tinha feito muitos contactos, tínhamos uma rede de investigação, e depois, só mais tarde, eu comecei, aqui no SES, me comecei a interessar mais pela América Latina, que eu desconhecia. Ora bem, portanto, e também com a obra do Boa Ventura, me comecei a interessar pelas questões do Norte e Sul, porque me pareceu que respondiam bastante à minha visão do mundo, e do trabalho que eu ia fazendo, um pouco ainda sem ter essa noção. Aqui, este desenho de um pintor uruguaio. Ora bem, este Norte-Sul, como aparece nas obras do Boa Ventura, não é só o Norte-Sul geográfico. Essa é a parte que eu acho mais interessante. São pontos metafóricos que existem, quer no Norte, quer no Sul. Existe o Norte e o Sul, quer no Norte, quer no Sul. Portanto, quem vivenciou essas sociedades e essas culturas, nós encontramos, muitas das vezes, o Norte muito mais forte e muito mais conservador, no Sul também, e no Norte também, claro. E vice-versa. Ora bem, aqui também são generalizações. Já há algum, aqui, estas introduções são generalizações, mas eu vejo também, em termos, e vamos falar da responsabilidade, que tem que resbalar em alguns aspectos de ordem moral e ética, o Norte Global com a ideia de de gut-society, da sociedade boa, mais ou menos, porque este de gut-society vem muito da ideia dos puritanos, que emigraram para os Estados Unidos. E o Sul Global com a ideia de buen vivir. Portanto, são formas de vida, são formas de sentido de vida que são diferentes, em algumas coisas, em outras menos, mas que são cosmovisões que são muito importantes de ter em conta. Ora bem, esta noção de responsabilidade que eu ando a investigar e a procurar não é tratada, enquanto que tal, em muitos autores. Eu selecionei aqui alguns, com os quais eu tenho estado a trabalhar, para este conceito, são autores, e eu coloco aqui propositadamente autores europeus. Levinas, mais ou menos, mas normalmente é tratado como um do Norte. E vemos, Derrida, que também me informeciou em alguns aspectos, ele explica o que é to be responsible. E refere ao passado e ao futuro. Ser responsável é uma decisão para o futuro, mas que se baseia muito a noção de responsabilidade naquilo que é o nosso passado histórico e nos princípios que nos adveem. Esta responsabilidade, eu coloquei exatamente antes, esta ideia de Norte-Sul, antes, e que questionei, é muito importante, e que estamos a falar de Derrida, é muito importante desconstruir este conceito de responsabilidade. Portanto, este conceito de responsabilidade unilateral, como se houvesse um superior e um inferior, e, portanto, a responsabilidade como uma atitude paternalista. Depois, Arendt também traz alguns aspectos interessantes sobre a responsabilidade, relacionados com a moralidade e a ética, e ela diferencia essencialmente a responsabilidade pessoal e a responsabilidade coletiva. Esta discussão também é muito interessante para o Conselho de Responsabilidade, porque põe aqui em evidência esta bicultoria entre uma perspectiva que pode ser individualista e uma perspectiva que pode ser coletivista. e as duas podem ter questões a levantar. Para Levinas, é interessante, porque a responsabilidade não é recíproca. E, segundo o meu título, ele usa exatamente essa característica como algo recíproco. E ele diz que não é recíproco porque a relação não é assimétrica. não é assimétrica e não é limitada, não é imediata, e está fora da escolha da decisão e da consciência. Portanto, ele diz que a responsabilidade é algo que existe antes da decisão e que, portanto, eu acho que este é um aspecto que tem que se discutir quando se fala da responsabilidade, não é? Se é recíproca, mas se essa reciprocidade entende a desigualdade de posições ou de situações históricas. E isso parece-me que tem que ser acaucilado. Também a Simone Veil falou da noção da responsabilidade como o sentimento de ser útil e mesmo indispensável. Portanto, isto ajuda depois a outro aspecto. Normalmente, eu vejo os colegas que têm pegado neste conceito de responsabilidade intercultural e que o têm discutido porque, entretanto, eu não tive tempo para isso e que vão muito buscar apenas aos autores europeus para discutir este conceito. Quando a minha ideia e a minha intenção e aquilo que eu estou a procurar fazer é passar para além disso e ir à procura de autores que têm, na realidade, essa perspetiva Norte-Sul. E estes são alguns dos autores e alguns dos conceitos que me parecem que são úteis para a discussão desta ideia. Portanto, o governo do Céu de Minhol, do Céu de Castro Gomes e Grossfockel, o Conselho de Mano de Vida e Paulo Freire. Porque, na realidade, a discussão, como se viu anteriormente, entre o passado e o futuro é extremamente importante. Como é que a decisão em relação ao futuro é determinada pelo passado de cada um? Também, Viveiros de Castro, aquilo que eu estou a fazer aqui é um pouco falar sobre o estado da arte, aquilo que eu selecionei para discutir esta ideia. Viveiros de Castro, que eu conheci a obra no Brasil, por acaso conheci-o ou vi-o há pouco tempo, é Lisboa, quando eu descobri na véspera que ele ia falar na Avenida de Roma, e, mas conheci, também falei ao Luís, foi o professor Lino Mário de Souza, que foi o meu excelente coordenador na Universidade de São Paulo, e ele tem algumas ideias que são muito importantes para esta discussão, em que fala da convalibilidade e da traducibilidade, acho eu, entre culturas. ele é um antropólogo, trabalha com comunidades indígenas e com a cosmovisão amelíngua, e, portanto, isto traz-nos a bala, não é? A bala é a nossa visão profunda e espiritual do mundo, e traz certamente, e o professor Lino Mário de Souza, tem um artigo excelente, em que ele combina a visão de perspectivismo e tradução equívoca do professor Lino Mário de Castro com o conceito de boa-aventura da população indolente, exatamente, porque eu sou minha permissosa, indolente, para explicar as dificuldades da inteligibilidade mútua através das culturas. Eu achei que esta formulação estava muito interessante. E isto que estive a falar, claro que tem a ver com o conceito de tradução intercultural de boa-aventura de Sousa Santos. E, portanto, esta noção de interculturalidade epistemológica, ou epistemologia intercultural, como quiserem, é fundamental para o processo de transnacionalização dos investigadores, e eles, mais uma vez, estão numa posição privilegiada. Esta discussão, eu não posso fugir a ela, quando falo de responsabilidade intercultural. Ora bem, aqui, eu senti necessidade, no início, de vos falar dos conceitos que eu tenho estado a trabalhar neste projeto. Este conceito de Gloacademics, apareceu-me que eu vinha a trazer algo que tem faltado ao Conselho de Internacionalização da Educação Superior. E depois, amanhã, falarei sobre isto. Que tem trabalhado mais luta à área da governação, da gestão dos cursos e dos intercâmbios, uma parte institucional que é fundamental. Sem ela, na realidade, não podemos falar desta globalização da investigação. Mas que não, esta discussão não se pode fazer sem se falar na realidade da localização do trabalho de investigação. E o conceito de Global Language vs Língua Franca, já falei sobre isto, tem sempre muitas discussões, quando falo com colegas da minha área, sobretudo da área do inglês, muitos deles andam eufóricos com esta ideia da língua franca. É um pouco uma ciência, diplomacia científica, parece que resolve tudo. Uma vez, em relação à educação para a cidadania, também, numa conferência, em Belém, estava toda a gente eufórica com a questão da integração. Eu hoje não vou buscar isso aqui, mas normalmente vou, porque a integração dá para tudo. E eu acho que é um tipo de questões que está implícito nas questões de língua franca e de diplomacia científica, que é a integração, pode ser assimilação, assimilação também é uma forma de integração, ou pode ser um pluralismo mais radical, ou com uma componente de participação ativa. Portanto, dá para tudo, e as pessoas ficam assim como que adormecidas, sem discutir exatamente as componentes de uma e as componentes da outra. Ora bem, portanto, eu vou focar-me aqui na responsabilidade intercultural. Isto porquê? Aqui há tempos de uma conferência, diziam lá, mas tu estás a... Um colega inglês, que trabalha na Finlândia, diziam, pois, mas tu estás a apresentar esses conceitos, não quer dizer que não os venham a discutir. Também, isso é óbvio, é aquela questão de fazer ciência em que há conflito, há desacordo, é só com isso que se avança. E aquilo que eu respondi é que eu própria, eu disse sim, a primeira, se calhar, vou ser eu. Porque, por exemplo, eu fiz várias, desculpa, não está aqui, ainda não, várias definições do conceito de competência intercultural. e exatamente por fazer essas definições, eu achei que esse conceito não estava a responder àquilo que eu estava a precisar quando trabalhava de cidadania, quando trabalhava nesta questão da tradução, da transnacionalização da ciência. da transnacionalização do que é que eu entendo é a comunidade científica que responde transnacionalmente às exigências locais e globais de uma cidadania a vários níveis e do empenho, do compromisso. Que, e isto tem a ver com o que o Chabela há pouco dizia, que encara as comunidades de prática como investigadores, seus pares, numa base de equidade e está empenhada no conhecimento de uma riqueza, da riqueza das ecologias de conhecimento. Ora, só para referir alguns objetivos deste projeto era para tornar visível e estimular a discussão crítica acerca das relações de poder entre as línguas das culturas e as epistemologias na investigação não só transnacional como internacional e para armeveu iluminar, sei lá, eu não queria dizer desmascarar, mas desventar, exatamente, tensões pós-coloniais entre várias os membros e as equipas de investigação e para chamar a atenção para traços representativos das trocas epistemológicas essencialmente entre o norte e o sul e o sul e essas colaborações. Este projeto tem duas fases. A primeira, eu não vou falar aqui, que é sobre, foi com professores de línguas de três universidades. A fase 2 foi com três universidades, com cinco grupos de investigação, um deles, o professor Chabel, que está aqui, da filosofia da ciência e biologia e outros, portanto, foram dois na UF, dois na USP e um na UFSB, que o professor Arriscar, não nos conhece também. E a metodologia foi encontros individuais com os membros dos grupos, a nome documental, eu voltei-me de aprender. É preciso ver que este projeto é um projeto individual. Só fui eu, só eu e comigo. mas o voltei-me de aprender foi, na realidade, foi muito bom, foi uma aprendizagem enorme. Eu voltei-me de ler minhas, só para dar um exemplo, as publicações do grupo do professor de Chabel, as propostas de projetos, tudo de onde é para lá, mas colhendo e até o livro, se quiserem, um dos livros dele, que é o Conceptual Profiles, que está aqui na biblioteca, também. Na UFBA, também, trabalhei com um grupo que tem estado há décadas a fazer o Atlas Linguístico do Brasil, também tem material aqui na biblioteca do SES. E depois, apresentei a cada grupo e ao professor Chabel, que teve a paciência de me abrir as portas, de me deixar entrar nas reuniões, etc. E eu devo dizer que depois, amanhã, vou apresentar as reações e devo dizer que só os grandes, na realidade, abrem as portas e permitem, não é, que uma pessoa que vem de outra área aprenda e faça perguntas. E o professor Chabel, sabe, bem como eu sou, perguntando, mas foi, na realidade, uma maravilha. E no final, tivemos uma entrevista Focus Group. e na UFBA, eu consegui fazer e ainda houve possibilidade logística de fazer o que eu chamei de um acontecimento interdisciplinar. E então, foram os colegas do Instituto de Letras e o professor Charbel e mais um mestre que foram e fizeram. Isto que eu estou a querer fazer agora é juntar pessoas de várias áreas a falar sobre a mesma coisa vista de maneiras diferentes. Ora bem, o que é que eu estive a fazer? Foi, e eu vou tentar, eu vou ter que passar adiante, porque senão vamos, vamos, vamos do tempo. Mas isto aqui é interessante. Um livro de Latour, é o lugar em que ele próprio fez um projeto em que trabalhava com grupos cientistas e em laboratórios. E ele diz que na realidade este é um desafio enorme, que é nós que entrámos a, eu tenho que ler em inglês, to penetrate the intimacy of life among tribes which are much nearer at hand. É interessante que eu fiz esta apresentação há pouco tempo era uma conferência no Porto sobre, de uma associação inglesa sobre a educação de pós-graduação. E fizeram-me esta pergunta, mas você fez esse, esse projeto como quem? Foi com tribos? Isto no final, isso foi, na realidade todos nós pertencemos a tribos, não é? Mas, claro que usavam essa questão de tribos de uma maneira, esse termo de uma maneira pejorativa. E, portanto, nós todos pertencemos a tribos, não é? Eu própria também cresci no meio de tribos, não foi? A Paula, lá na, a Paula ainda é da cidade, não é? da Zambésia de Climano, agora eu não era ao lado das margens do rio Zambésia, não é? E, portanto, membro de tribos era tudo o que eu era. Ora bem, eu vou buscar agora, muito rapidamente, alguma ajuda aqui de Spivak, que falem no Responsibility and Answerability or Accountability. outro, este é um livro do professor Boa Ventura de Sousa Santos. Portanto, há a noção aqui do Oeste e do East Orient, portanto, não é algo que esteja fora de nós, mas dentro de nós, e isto vem de acordo com a ideia do Sul e do Norte do Oeste, do Oeste, que não é só geográfico, mas é metafórico e é identitário. A Spivak, que é muito interessante, que fala de um pós-colonialismo de elite e há bocado, como não estávamos a falar dos cientistas, também estamos a falar com, e o Jean-Bel referiu isso mais diretamente, estamos a falar do meolite, não é? E que se encara com o meolite e é encarada como meolite. E, portanto, temos que ter também uma perspectiva crítica em relação a isso. e o professor Boa Ventura de Sousa Santos, toda a ignorância é ignorante de um certo tipo de conhecimento e todo o conhecimento é a ultrapassagem de uma ignorância particular. esta terminologia da interculturalidade é uma terminologia complexa e controversa. Eu mantenho, eu mantenho, eu continuo, e parece-me que o professor Boa Ventura continua a falar também do intercultural e eu prefiro muito a Catherine Walsh, que fala e sempre falou há décadas da interculturalidade crítica que vem exatamente do nosso trabalho e eu conhecia através desse trabalho sobre a pedagogia crítica de Paulo Freire. Ela é uma norte-americana mas que já há muitos anos que trabalha no Equador. Ora bem, voltando à competência intercultural, como eu vos disse, pediram-me para fazer definições da competência intercultural. aqui eu não entender as minhas definições, mas basta ver que no ano 2000 estava eu a fazer o meu doutoramento, o Mike Byron, o meu supervisor, convidou-me e eu fiz muito timidamente aquela definição que quer dizer tudo e não diz nada. Foi a maneira de eu me safar, por assim dizer. a capacidade de interagir eficazmente. Agora, eficazmente quer dizer o quê? Pronto. Dez anos depois, perguntam-me, olha, nós vamos fazer uma nova edição, quero fazer e, na realidade, eu disse que sim, tinham passado dez anos, muita gente tinha trabalhado sobre esse conceito de competência intercultural e, portanto, eu compliquei muito mais as coisas e foi aqui que eu comecei a pensar, não? Aliás, já tinha, no projeto Icopromo, surgido essa outra terminologia de competência intercultural, porque o, desculpem, de responsabilidade intercultural, porque o projeto Icopromo era exatamente sobre competência intercultural, Icopromo era entre cultural competence for professional mobility, mobility, não horizontal, desculpem, vertical, mas horizontal, multicultural, internacional, como quisessem entender. Agora, muito rapidamente, porque eu quero mesmo terminar, o que é que eu entendo por responsabilidade intercultural? É um termo que parece, que pretende completar a ideia de competência intercultural, que é a mais instrumental, como há pouco o Sousa Ribeiro falava, em relação à diplomacia científica e que eu lhe quero dar algo que tem a ver com um exercício de uma cidadania mais ativa e mais crítica. E que serve para investigadores, como servia no projeto Icopromo, para pessoas que trabalhavam em ONGs, pessoas que trabalhavam em várias organizações governamentais e não governamentais, e pessoas que trabalhavam em empresas. Portanto, eu trabalhei com vários tipos de profissionais. Ah, percebem. Aqui eu venho falar na questão da reciclocidade, desculpem, reciclocidade, que é questionável, como viram anteriormente. o que é que é um documento da Unesco, que na realidade merecia ser trabalhado. E eu acredito nisso e pronto, espero que alguém, mais alguém se vá interessando e vá trabalhando sobre isto. E depois, termino aqui com o alemão, o professor Sousa Ribeiro vai me dar uma ajuda, porque o meu alemão, eu gosto muito, mas já está muito assistido, porque é urgente. Eu até queria aqui audicionar, qualquer coisa. Este livro está aqui, na biblioteca do CES, e hoje é muito interessante, e estou a estudar. Há muita coisa, e que vale a pena trabalhar, e em relação à responsabilidade intercultural, tem que se trabalhar a ideia de ética global. E aí questiona-se muito o conceito de global e de globalização e de globalidade. Este livro é interessante, porque trabalha sobre ética intercultural, multicultural, transcultural e global. E diz que, em relação ao intercultural, que se fundamenta, eu não sei se o professor Sousa Ribeira ajuda-me aqui, que se fundamenta nas suas normas, portanto, tem normas, mas a decisão e a responsabilidade ficam, em última análise, em última análise, no plano individual. E, então, divide três posições, o anarquismo, da obediência, explica, e a última, da intercultural. e aqui é interessante que o que diz é que todos formulam as relações interculturais ou culturais através de princípios morais comuns. ou duas, mais ao menos. Todos formulam exclusivamente princípios morais comuns que vão para além das culturas. Através das relações. Que vão para além das culturas sem excluir atores determinados. Exato. Portanto, essa é a ideia do intercultural. Não, aí, isso é o que interessa, porque o intercultural depende do multicultural. Portanto, há várias posições que não deixam de existir. daí que eu gosto mais e uso mais o intercultural do que o transcultural. Porque, para mim, o transcultural fica sempre aquela ideia do trans que é para além de... Mas, por exemplo, colegas no Brasil questionavam muito sobre isso. Porquê? Porque é que tem que ser. Na realidade, pronto, ficamos no plano da discussão e do desacordo. E pronto. É só. E agora, vou falar ao José Manuel. Eu vou ser rápido, tentar ser rápido. Obrigado, Manuel. Como viram, é uma proposta complexa e que tem muitas pontas para se pegar. Vou pegar na alugua. Aquelas que mais me interpularam quando li a apresentação e os textos que tenho acompanhado. e quero salientar a importância do projeto em si, do Logo Academics, que nos desabituar a esta designação, porque vai exigir, ou pelo menos exige da comunidade científica, e é para restaurar e para os investigadores, claro. Uma componente ética já está nos projetos, mas outra componente que foi menos falada pelo Andromas que está a aparecer no projeto que é a questão política. E como foi quando eu entrei, penso desculpa ter entrado a meia, estava nas discussões dos e das colegas na sala. E essa dimensão política dos projetos não se vê, por exemplo, quando concorremos aos fãbados H20-20. Enfim, temos por isso aquelas coisas éticas, vamos trabalhar com os seres humanos, vamos trabalhar com... Mas a componente, para que é que serve o conhecimento? E a obrigação da comunidade científica ter e seguir os resultados de forma a que esses resultados não sejam usados para reproduzir relações de poder, para reproduzir ou implementar ações que podem levar à opressão, à exploração, isso não está lá em nenhum formular. E é interessante o que o Manuel Guilherme está a fazer e essa exigência é exatamente chamar a atenção, só que de uma forma complexa, porque vai implicar, como disse, muitos culturais e científicos diferentes. não só porque na Europa estamos muito marcado pelas agências financiadoras e também no Brasil também, mas devem só pensar o relatório para a Caves. É o Agosto todo perdido, mas pronto, com a Constituição que é quase impossível lidar, porque sou estrangeiro, com essa figura de estrangeiro que estou trabalhando, tenho que neutralizar a brasileira, aquilo, tenho que mandar, vai ou não, a carta para o Ministro, o mail para o Ministro para ele, para dizer, outros bem informados, mas estão a ver, são estas dificuldades que não percebemos a linguagem e a lógica, mas que obrigam a repartir, mas pronto, das boas recomendações. E a Manuela Guilherme acentuou isso, esta questão do Sul e do Norte, ficou mais clara na fala do que no PowerPoint ou até nos documentos que é a questão metafórica, ou seja, na verdade, o Sul e o Norte são pontos metafóricos, como ela disse bem, mas que têm consequências, são metáforas, e todas as metáforas, já sabemos isso, que têm consequências. E não é uma recomendação, mas neste projeto vai aparecer de certeza esta importância da metáfora, da metaforização, que foi, aqui aliás, nos colegas que participaram antes, isso ficou visível, que é a linguagem que usamos quando comunicamos com colegas e para papers, quando fazemos a chamada divulgação científica e estamos inseridos naquilo que o Lutero chama a ecologia dos saberes, numa lógica de igualdade e sabendo que o facto de ser cientista não calciona ao método, etc., mas um resultado científico pode ser eticamente absurdo, correto? Isto é bom, tem que estar e estamos atentos a isso, mas esta exigência e não sei até quando o Manuel falará, mas nós discutimos isso um pouco entre nós, que era trazer, por exemplo, a comunidade da Índia e a experiência que eu tive com a comunidade científica da Índia, com um investigador visitante e que é outra lógica muito marcada pela matriz anglo-saxónio, mas com uma linha específica, aquela comunidade lutou, aquela comunidade luta, e é uma comunidade muito forte, sabem isto, todas as grandes editoras têm as suas, as edições são feitas localmente, Sades, Balweb, Rutledge, isso tudo, publicam localmente, neste que chega, nós conseguimos, e vice-versa, é um mundo em si, e agora com esta componente do essencialismo hinduísta, tem uma componente religiosa que até é quase estranha, em alguns debates, em algumas, mas pronto, trazer essa componente, que se vai colocar, e o que eu tenho mais dificuldade a ver, neste projeto, é, e como foi dito aqui, mas de uma forma talvez rápida demais, é que, cada quadro teórico que nós invocamos, dialogamos, ou construímos, tem pressupostos ontológicos e postumológicos, e depois, não dialogo, não dá, porque quando eu pressuponho qualquer coisa, não é? esse pressuposto vai-me colocar a nível postumológico e metodológico, que depois não me permite, aliás, porque a ciência não é só o avanço da ciência, é que também ela é competitiva, nós estamos, também é um mundo competitivo, em que, essa exigência que a Manuela faz no projeto, essa obrigação de refletir-se sobre os resultados que temos, a solidariedade, a tal ecologia, dos saberes, dos outros saberes que são tão ou mais importantes para o bem viver, para a filosofia, para o relacionamento, para a relação com os antepassados, etc, tem que estar presente, por exemplo, numa conferência na Índia, há sempre rituais de purificação, que, pronto, ok, eu gosto de pôr as flores, mas depois, há mesmo queimar incenso, que ficam velas sempre acesas, é interessante, e há pessoas que contestam isto, mesmo na comunidade indiana dos estrangeiros, que é uma parte da religião, como sabem, a religião na Índia é muito opressora por causa do sistema de castas, não é? Desse pressuposto, por exemplo, por os doutros não participam nos rituais, entram na conferência depois, porque não se reveem naquilo, pronto, e vão aceitando, mas o aceitar fica um pouco, como é que eu ia dizer, entram mais tarde, mas tem mais consequências do que isso, do que teríamos que ver, os legais de poder, exclusivamente, das diferentes pessoas que circulam no mundo académico, científico, as perseguições, tudo isto. Isto vai dizer o quê? Portanto, no quadro diórico que foi apresentado, o grande desafio é a parte do conceitual, e é engraçado, é engraçado, mas é interessante, eu sou muito crítico da ciência dos perfis, porque quando nós colocamos um perfixo, estamos sempre, sempre, por sempre, a relacionar-nos com algo, e aliás, eu sou uma aventura, nas discussões que temos tido uma alisa, mais recentemente, chegou a uma formulação que me parece interessante, que é, as epistemologias do Sul, não só nem descolonial, nem pós-colonial, propõem uma alternativa, e não temos aqui um perfixo. Esta proposta de uma epistemologia do Sul, não é? Vá para além da linha descolonial da colônia, e da linha pós-colonial que fica muito presa a uma matriz e a uma relação que a Barolha tentou, nessa discussão do trans, do inter e do multi. Bem, quando estamos aqui, e isto, claro, no final do projeto estará a mais, até porque os próprios participantes, as frentes comidades científicas, ao sentirem-se desconfortáveis, vão reagir e é preciso. E agora, esse desafio vai ser por o cara? Vai e tem que ser. O projeto, temos que criar conceitos, não é? A conceptualização é fundamental. Aliás, não conheço um livro de conceptual profiles, mas gostei do título. Já vou lá para... Foi a primeira que gostei do laboratório, eu vi um livro, e eu disse para o Sr. Jardel, mas isto é tudo o que eu precisava? Não, mas é, exatamente, que é, a atenção, isto, estou só a partilhar em voz alta, é o que sabemos, mas, que é, quando invocamos muitos, os quadros teóricos, pois, ao situarmos-nos, não é, há que ter atenção a esta questão do ontológico, do epistemológico e do metodológico, porque, se eu tenho uma epistemologia, uma ontologia, há metodologias que não posso, não é? e daí, não há um quadro teórico, não há, quer dizer, uma visão teórica universal e enquadradora que nos dê a resposta, e é este diálogo, este diálogo que está a ser feito pelo nome, a mulher, que se viu aqui e que trouxe e que é importante para nós, para o que está a fazer, e esse é o desafio do projeto, onde é que vais chegar, não é, com estas, tentando, uma proposta nova, conceitual, que articula a metodologia, o que é a metodologia, e o que é que nos falha sempre mais? Todos sabemos, já falámos nisso, a que está a falar, a metodologia, não é? Temos de estar muito atentos, é que, ao termos um quadro teórico e ao conceitual bastante sofisticado, estejamos a usar metodologias que são insuficientes por isso. Claro, não vamos descobrir agora a pó, mas podemos, mas será, é portanto, daí que eu tivesse, e eu conheço-me mais ou menos bem, eu já ouvia falar em França da Árgia de Edges de Castro, concordo, excelente, mas tenho dúvidas na designação de perspectivismo, porque foi dito, eu sei que não é o relativismo, mas, ao ser utilizado o perspectivismo, muito interessante o que está a falar, conceitual e o que é dito e a atenção que há às culturas, ele tem, às culturas, às pessoas, aos povos, às comunidades que ele tem a trabalhar para desconstruir a antropologia ocidental, ocidental-cêntrica, mas não me parece, por exemplo, eu pessoalmente não utilizo, gosto dos conceitos que são utilizados, mas não gosto do perspectivismo, porque não me é útil, ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo, o que nós dois é, isto serve, como é que eu ia dizer, o que é que estes conceitos me obrigam a pensar, não é? Isto me são úteis para pensar, naquilo, nos projetos que cada um temos, e este não me é, não me tem sido útil, é interessante, vamos ficar aqui a meia toda a explicar, já é tarde, já é tarde, já passou o meu dia, já é tarde, já é tarde, mas não vou. Outra questão que eu tenho aqui é o complemento ética. E aí, terá que ser mais a profundidade dessa discussão no projeto, que é a necessidade de trazer, no fim, esta componente da ética global, fica um bocado, não se percebe bem, e depois, a tal pergunta, se esta preocupação com a ética não é ainda muito marcada pelo tal norte-esmónico, porque, claro, e que outros conceitos são trabalhados noutros espaços por trás, e nas comunidades científicas que virão com este projeto, para pensarmos a questão das normas dos valores e as nossas rituais e as nossas práticas enquanto investigadores e enquanto cidadãos também. E aí, é aí sim é que serei, não digo mais crítico, mais, serei mais, resistido mais à questão da esfera pública e da esfera privada. Em que, eu sei, mas podiam comentar e poder comentar, não é? Da forma como aparece que é a esfera pública e a questão da democracia, da política e uma esfera privada em que a pessoa pela sua iniciativa ou não, daí os termos da iniciativa que toma, da responsabilidade que já vamos lá. Portanto, eu e aí, há muita coisa escrita, agora vou evocar em vão os ministros, há muita coisa sobre a não-utilidade dessa separação da esfera pública e a esfera privada que teve o texto, mas que, num projeto desta engregadora e tal, não vejo a tal reflação sobre a ética e depois, confluindo para a separação entre a esfera pública e a esfera privada, não nos permite pensar de forma, não digo emancipadora, mas que seja, vá para além do que está proposto. E o que é interessante agora, é que também a linguagem não diz que é contra a ciência dos perfis, mas depois vai criar um conselho em que, logo, académicos, lá está, não conseguiu ficar presa na trama da prefixação, prefixação, não é? o ato de criar prefixação. Pronto, claro, é bonito, é um cron, está ali, funciona, mas, para os resultados do projeto, alguém fará essa pergunta, não é? Qual é a importância e porquê criar o perfis? Sobretudo, porque ele tem subjacente o glocal. Ora, só se vos agora discutir, o glocal, não é? estávamos a dizer o que é que é isso do glocal, não é? Quem é que o tem utilizado e as formas como o tem utilizado e, como sabrão, o senhor Ventura gosta dos localismos globalizados, do globalismo localizado e foge um bocadinho ao glocal, mas eu sei que é operacional e também temos de trabalhar com quem dialogamos senão ninguém se entende. Então, nós já estávamos aqui, cada um no seu quadro teórico mas é interessante que seja uma nova formulação que vive de um perfil e eu, ou seja, o que é que está lá? Academia, Academics, o que é que isso significa, não é? Se calhar o fim do projeto será a criação de uma nova conceptualização que não precisa nem de perfil nem de academia. Agora estou aqui, agora estou aqui, só, mas por outro, já, eu gostei de ler uma proposta que eu tinha mostrado para, projeto para eu depois até alcançar estas questões com a Índia e tal. E aí, foi passada, foi muito passada, que é a questão e o professor Lua Ventura estava ali a componente do sofrimento, que não é só, é uma matemática que eu tenho vindo a trabalhar, é por isso, os cientistas sofrem, veja, outro tipo de sofrimento, mas também sofremos, que é, no fim, o projeto trará ferramentas para refletir e pensar sobre o sofrimento, as palavras como sofrimento, a emancipação, a resistência e ao fim e ao cabo a igualdade que também tem de ser desfrusturida, cá está, porque em novos contextos não se usa, por exemplo, eu estava, tinha aqui uma notita, isto é o meu fetiche, estou sempre a falar nisto, mas do intelectual Dalet, Ambedkar, em que ele invocava a igualdade, foi ele que escreveu a Constituição da Índia, que era um Dalet, e que estudou com o John Buey, e era um adversário, não digo feroz, mas era a série de Gandhi, a outra filhossovia, porque era uma pessoa Dalet, muito cálva, que na escola, frequentava a escola dos outros meninos, com uma serrapalheira para não poluir os outros meninos, e que não podia beber água, passava sede, não podia beber, não poluir, tinha que ir na aldeia dele, na aldeia dele, no sul, cá está, é engraçado, é engraçado, os Dalet só estão autorizados a viver nas aldeias, nos sul, no sul, da aldeia, fora, dentro não, fora das paredes, fora da aldeia, no sul, é interessante, é interessante, não é uma metáfora, não é, porque é bem real, é bem real, e passa a ser da aula, eu ter que me dirigir para o sul da minha aldeia, ou das localidades, os Taltalites, para ver, agora estão nas margens do Ríguez, isto para quê? Usou, usou, estrategicamente, o conceito de igualdade para o definir da Constituição da Índia, abolindo as castas, mas, a nível da discussão conceitual, não, trabalhava outros conceitos, a partir da própria língua, do hindu, e até contra o próprio Gandhi, porque sabia que o conceito de igualdade vinha muito marcado pelas discussões, e eu conhecia muito bem que ele é doutorado em Sociologia com a Universidade Americana, agora não me lembro qual é, sempre pensei o Vânia, não me lembro qual é, e depois, Paulo-Masco, e depois, pronto, isso acontecia bem os conceitos, e é, claro, a partir desta perspectiva, e a relevância dos conceitos, eu sabia que tinha que escrever uma Constituição da Índia, que tinha que colocar lá qualquer coisa, que tinha que colocar qualquer coisa que não fosse, mas também tinha o conhecimento da filosofia ocidental para desconstruir, não usar este conceito, quando estava, por exemplo, a escrever sobre a aniquilação das castas, no mesmo tempo, aniquilação, é forte, mas é, tem força, e os conceitos têm que ter força, não é? Estou a chegar ao fim, porque foi só que fui reagindo, acho que até que já falei, queria, então, salientar aqui, foi mais, infarto, a Manuela agora foi bastante infarto, é de manter esta responsabilidade intercultural, que é um termo que ela divulgou, que é invocado pela própria Unesco, é importante, não é? E, claro, dialogando com as competências interculturais, mas tem-se trabalhado aqui, no outro contexto, a questão da tradução intercultural, é relevante, é para usar, mesmo nas discussões e nos congressos e nos estágulos de aula, então, é reconhecida este, é um termo que traz, que é interessante, porque já o transcultural, isto é, tem que ser mesmo um trabalho de desconstrução, de reflexão, porque já o transcultural e o multicultural não funcionam, e o intercultural sim, e isso é interessante, porque, por exemplo, agora eu só, uma pequena, eu gosto de dar exemplos, quando eu estou em Haia a apresentar uma coisa que eu fiz sobre vítima, vitinização, as vítimas e a cidadania, como sabem, não há oito as duas coisas que nós jovens, e no público estavam, pessoas que tinham vindo da Índia, que eram representantes cientistas da comunidade Dalet, e no fim vieram a dizer, você vai a Índia para casa, então, gostaríamos de discutir, porque isso é nos operacional, são os que invocamos o conceito de vítima para aceder à cidadania, e como sabem, há muitos e muitas ativistas que contestam o conceito de vitinização como forma de aceder à cidadania, mas o facto é que as Nações Unidas, numa resolução das Nações Unidas, têm uma resolução para as vítimas, e a União Europeia tem uma diretiva para as vítimas em que reconhece o direito de cidadania. E, agora, não sei que faria, mas a Federação dos Dalet, que são 200 milhões de pessoas, tem numa das suas propostas, é, não é transpor, mas trazer algo parecido, invocando as Nações Unidas, trazer algo parecido com a Diretiva Europeia às vítimas, para se aplicar na Índia. É todas, as mulheres, os grupos, minorias, ou melhoria de 200 milhões para a pequena minoria, etc. Portanto, este, lembrou-me, esta, esta, como é que eu dizer, esta mobilidade, esta transformância dos conceitos que são utilizados de forma estratégica, mas também não é um objetivo do projeto, eu sei, o projeto não é. Mas no diálogo com os cidadãos, cidadãos, com os grupos, com os próprios cientistas, tem que ver como é que os conceitos, por exemplo, este conceito da responsabilidade intercultural ser discutido e propiado pelo Unesco, passa a ter uma função, não é, não só, não só, não só, cita aqui, não, passa a ter uma função que é relevante para a política cultural e educacional definida por uma agência que tem influência mundial, apesar dos Estados Unidos não estarem, e esses centrais não precisam sair, já não estavam, não pagavam, portanto, já está no princípio. E, se precisariam os meus comentários a gerais, a agradecer, porque o Morigomo é pensado e o Morigomo é relativo sobre isso, sobretudo, e aprendi também para, nas investigações que fazemos, ter esta componente, muita atenção ao componente conceptual, não é, porque os conceitos interessam, interessam, matam, e podem ser relevados. E esta obrigação da Academia, a Academia não é ingênua, vimos aqui na discussão, não é ingênua, mas se não for, não digo forçado, mas se não for trazida para a discussão, também não a faz. Também não a faz. E, só mais uma, do meu fatiço, agora isto daí já vai desaparecer, mas pronto. E é, se eu for a uma conferência, eu nunca poderei falar, da história da Índia, e, quando as pessoas em Delhi se revoltam contra o opressor ou o ex-ordor inglês, não é, com a ajuda, com o apoio do próprio líder muçulmano, que era o, que era o dirigente da grande, da grande Delhi, etc. Quem é que veio esmagar a revolução da independência? Um batalhão de Dalits que vieram de parte dos Estados Unidos. Isto eu não posso dizer, eu não posso dizer, com pessoas Dalits do público, não é? Não posso dizer, é proibido, é tabu, eu não posso dizer que há esta componente histórica em que muitos Dalits lutaram com os ingleses contra o movimento independentista que era das castas altas. É evidente. Não é nada evidente, mas pronto. Tem lógica, percebe-se, mas isso eu não posso dizer. Eu não posso dizer, cá está, há aqui um encomenso da realidade, sendo sério, vou levar para cá. Não posso dizer, não posso escrever muita coisa não dita. E disse, não é possível, não posso dizer, porque as pessoas vão ficar muito finas. É o tabu da guerra civil em Espanha e aqui também nós temos, em todo lado, temos o estado de mim. Obrigado.